Música Alô, alô pessoal, Trevor aqui, vamos hoje aqui começar mais um torneio Mas antes eu quero dizer aí que alguns brasileiros me atacaram ontem aí na minha defesa Pedindo, clamando uma vingança Eu até ia fazer Mas só consegui atacar um cara da casinha do Lobo Mal Esqueci o nome Mas aí o Malto Drexina É o que tem um canal aí no YouTube Me atacou também, mas eu não consegui fazer a vingança Porque a minha defesa ontem sofreu mais de 60 ataques em duas horas Eu não sei que diabo foi isso Eu entrei no jogo Era tanto ataque que puta que pariu Quando eu procurei para fazer a vingança eu já tinha desaparecido Sinto muito, Malto Mas foi isso Vamos ver como é que está aqui a defesa do torneio Uma vitória e uma derrota Ok Perdeu para esse cara aqui E ganhou desse Ok Vou atacar, né O cara botou o verde, Malto O azul, né Agora eu nem sei se eu vá de... Eu não vou de verde Eu não vou de verde Porque eu vou de verde Cadê o meu... Almor... Eu não sei se o bote falverite Se o bote acade Vou botar acade Deixa eu ver aqui Tem dois amarelos ali, né Dois amarelos Não, cara Não, cara Eu vou tirar a cade Eu vou botar o alberite Deixa eu ver aqui Ah, não pode roxo, né Deixa eu procurar nos roxos, ó Ok, então Vamos assim, vai Cadê, 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 cadê Que saudade, vai Deixa eu botar essa tropa aqui pra ele Vamos ver aí o que acontece Ok, temos aqui nove pedras Verdes Acho que vai dar aqui pra... Talvez, não sei Ah, tu não morreu, cara Meu Deus, cadê as... Cadê as pedras vermelhas Olha só isso aqui, hein Opa, opa, opa Ah, rapaz Eu vou botar aqui pra ganhar mais reforço, né Caralho, mas que tá... Impressionante esse ataque aqui, hein É que pode ir isso, macho Rapaz Rapaz Dá pra pensar mesmo Caralho, vai Que bosta e tabuleiro, hein Não subindo pedra de jeito nenhum Aqui das minhas coreszinhas, cara E eu, hein E eu, hein Deixa eu Ah... Por que eu não boto o lock, né Vou botar o lock aqui Pra copiar alguém, né Esse cara aqui é bom Porque ele limpa reforço, cara Os minions dele Mas... Mas... Desculpa Vou usar o lock Ai, ai Ai, ai Levinha o Anatel Vamos fazer isso aqui Pra combalar os... Hum... 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 Ah, a bicha fugiu, né Vou botar de novo Ok Esse aqui o tabuleiro já foi melhor, né Vamos pra próxima Cramps Cramps, 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 cramps Eu posso usar aqui pra estar tirando esse... Hum... Deixa eu fazer o seguinte Névoa Deixa eu botar aqui a mina Vamos lá, vai Já precisa ativar a névoa, né Eita Que mundão difícil Deixa eu botar aqui Hum... 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 Esse cara vai ativar mesmo Eu até pego minha A devana galera Tudo bem, tudo bem Pera aí Pera aí Ok Ok Deixa eu alogar ela aqui de novo Por quê? Porque sim Porque sim, né gente? Ok, ok Vamos Vamos indo E fica Bora, vai Manter o time aqui Isso aqui não está legal Eita, 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 eita Não mata Rapaz, apostei alto aqui agora Nossa Senhora Matou Hoje em dia do tabuleiro Ou ele te ferra muito Ou ele te ajuda muito Vamos ver aqui Por onde começamos Deixa ele bater aí Rapaz, o que é isso? Rapaz, o que é isso? Mas o que é isso? Uau Lá vai Começar os combos Lá vai, começar os combos Deixa eu primeiro Reduzir, né? Aí, gente, hein Esse foi o torneio Do primeiro dia Essa aqui é Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver o que é que o baú tem aqui Nada, nada, nada Então é isso, gente, hein? Até a próxima E tchau 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 Tchau